Opa! Está se preparando para o concurso do TJ São Paulo e não sabe interpretar problemas de porcentagem? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Você já sabe como funciona aqui no canal. Então, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Exercícios de porcentagem em poucos passos para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Recadinho de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior está colocando aí no bate-papo o link do material. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar aí um aviso para você. Então, família, é isso aí. Zero trauma, tudo lindo. Vamos dar início à nossa aula. A nossa aulinha de hoje é sobre porcentagem. Olha aí. Porcentagem em exercícios. Qual é a jogada? Através de um estudo reverso, associado ao método MPP, às técnicas do método MPP, vamos detonar algumas questões de porcentagem voltadas para o concurso do TJ São Paulo. Então, dentro da questão, resumindo a parada, dentro da questão, a gente vai trocando ali uma ideia. Beleza? Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá, primeira questão na tela. Simbora. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Vamos lá. Primeira coisa. Qual é o primeiro passo? É aplicar o método dos 50 ou o método das marcações. O método dos 50 é o primeiro pilar do método MPP. É a primeira técnica do método. E só com o método dos 50, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Aplicando aí o método das marcações, o método dos 50. Simbora. Uma empresa trabalham 150 funcionários. E 60% deles são homens. Entre as mulheres, 15% têm netos. E entre os homens, 20% têm netos. O número total de funcionários que já têm netos é... Então, vamos lá. Com o método das marcações, eu já sei o que o problema está pedindo. O que o probleminha está pedindo? O número total de funcionários que têm netos. Beleza. Então, é isso que eu estou buscando no problema. Legal. Agora, vamos lá. Uma coisa puxa a outra. Geralmente, nesses probleminhas de porcentagem, que têm muita informação, a ideia é a gente aplicar aqui a técnica da ramificação. A ideia, sempre que tiver muita informação, a ideia é aplicar a técnica da ramificação. Já vou te falar o que é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a técnica da ramificação. Ramificar é a mesma coisa que separar o probleminha em casos. Resumindo a parada, você vai organizar essas informações. Então, a ideia da ramificação é organizar. Então, quando ele fala aqui, que trabalha na empresa 150 funcionários, aí na cabeça do aluno MPP, vou separar isso em casos. 150 funcionários, com certeza eu tenho ali funcionários homens e funcionárias mulheres. Então, eu vou separar. Eu vou ramificar. Eu vou separar isso em casos. Então, isso já vai dando uma organizada. A tua mente já consegue separar as coisas e assim facilita a tua vida na hora de resolver a questão. Olha como a coisa vai ficar mais fácil. Ó, 150 funcionários. Aí eu vou ramificar. Ramificar é separar. Desses 150, temos aqui homens, funcionários homens, e temos aqui funcionários mulheres. Aí você vai voltar lá no problema. Ele vai te dar as informações. Ele fala que 60% deles são homens. Aí vai rolar um cálculo com porcentagem aqui. 60% de quanto? De 150. D, dadou, multiplicou. 60% de quanto? De 150. Aí, para fazer esse cálculo de porcentagem, nós vamos utilizar a técnica do volta. É a regra do volta. Quem tem 10 tem tudo. Como é que eu acho 10% de qualquer valor? Basta você voltar uma casa. Então, se eu tenho 10%, consequentemente, eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, e assim sucessivamente. Então, a ideia é aplicar a regra do volta. Por quê? Aplicando a regra do volta, nós encontramos 10%. E repete aí na sua casa. Se você tem 10, você tem tudo. Então, olha que interessante. Vou aplicar aqui a regra do volta. Vamos lá. Para encontrar 10%, basta você voltar uma casa. Então, 10% de 150 vale 15. Só que eu não quero 10. Eu quero 60. Então, vai ser 6 vezes esse valor. 6 vezes 15 vai dar quanto? 90. Tudo lindo. Tudo normal. Pô, se eu tenho a quantidade de homens, com certeza eu tenho a quantidade de mulheres. É só diminuir. Então, 150 menos 90 vai dar quanto? 60. Então, eu já tenho a quantidade de homens e eu já tenho a quantidade de mulheres que trabalham na empresa. Agora, qual é a jogada? Aí, uma coisa vai puxando a outra. Como eu já tenho a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, já tem como eu encontrar aqui a quantidade de homens que têm netos e a quantidade de mulheres que têm netos. Por quê? Ele deixa isso muito claro no problema. Olha aqui. Entre as mulheres, 15% tem netos. Então, eu vou pegar aqui. 15% de quanto? De 60. Quanto é que dá 15% de 60? Quem tem 10 tem tudo. Acha 10%. 15% Eu vou até desmembrar aqui. 15% é 10 mais 5. Mas isso aqui, com o tempo, você faz mentalmente. É só você quebrar. 10%. Volta uma casa. 6. 5% não é metade de 10? Se 10% vale 6, 5% é a metade. 3. Então, 6 mais 3 vai dar quanto? 9. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Simbora. Agora, a quantidade de homens com netos. Que têm netos. Ele fala aqui. entre os homens, entre os homens, 20% tem netos. Então, eu vou pegar 20% de quanto? de 90. De 90. Quem tem 10 tem tudo. Volta uma casa. 10% vale 9. Só que eu não quero 10%, eu quero 20. Então, 20 é o dobro. Então, 9 vezes 2 vai dar quanto? 9 vezes 2, 18. Então, fechou, né? Qual é o número total de funcionários que têm netos? 18 mais 9. Isso aí vai dar 27. Qual é o nosso gabarito, família? Letra A, D, aprovado no meu concurso, aprovado com o método MPP. E aí? Quem gostou aí dessa questão? Quem gostou da técnica da ramificação? Coloca aí no bate-papo. Quem gostou? Quem gostou, grita eu! Coloca aí para dar aquela moral para o método que é esse método que vai te aprovar. Beleza? Deixa eu molhar aqui a palavra. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Olha aí. O preço X subiu 20% e agora é Y. O preço Y caiu 40% e agora é Z. O preço Z é menor que X, hein? Então, eu vou criar aqui uma linha do tempo, como se fosse uma linha do tempo. Começando aqui no X, não é isso? Ó, eu vou fazer exatamente o que ele está falando ali. começou no X, aí o X subiu 20%, não é isso que ele está falando? E virou Y. O X subiu 20% e virou Y. Aí, depois, o que aconteceu? aí segue ali uma cronologia. Agora, o Y caiu 40% e virou Z. Agora, o Y caiu 40% e virou Z. Então, esse esqueminha, ele vai facilitar a nossa vida na resolução da questão. Vamos lá. Problema de porcentagem que não dá valor, vamos considerar que o valor inicial vale sempre 100. O inimigo vai tentar entrar na tua mente. Você vai começar a ouvir vozes, vozes do cara da banca. Como pode ser qualquer valor, aí você vai começar a pensar em valores não convencionais. Pô, Marcão, vou colocar aí que o X, que é o valor inicial, vale R$50,78. Vai na fé, irmão. Está possuído. Está possuído pelo cara da banca. Então, não falou nada, cara, não inventa. Não falou nada, qual é o valor inicial que você vai usar? 100. Para facilitar a conta, você vai usar sempre o 100. Aí, fica fácil. Ó, Vamos lá. Se o X vale 100, já tem como eu encontrar o Y. No talento, eu já encontro o Y. Quanto é que dá 20% de 100? Ó, 20% de 100 vai dar 20. Como ele subiu 20%, vai aumentar. Então, 100 mais 20 vai dar quanto? 120. Porque subiu 20%. Agora, beleza. Como eu tenho Y, já tem como encontrar o Z. Olha lá o esqueminha. É só seguir o esqueminha. Agora, de Y para Z, caiu 40%. aí, eu vou fazer aqui a continha. Ó, 40, ó, 40%, 40% de 120. Quem tem 10 tem tudo, ó. Acha 10%. 10% vale 12. Só que eu não quero 10, eu quero 40. Então, vai ser 4 vezes esse valor. 4 vezes 12 vai dar 48. Só que, subiu ou caiu? Caiu. Então, agora eu vou diminuir. Vai ser 120 menos 48. Quanto é que dá 120 menos 48? 48. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo normal. Então, caiu 40%. Então, 40% é a mesma coisa que 48. Então, 120 menos 48 vai dar 72. Então, a ideia desse tipo de probleminha geralmente é você olhar para o início e para o final. No início valia 100. E no final passou para quanto? 72. Então, de 100 passou para quanto? Para 72. Então, o Y, olha a pergunta, o Y é menor que X, hein? Então, eu vou ver. 100 menos 72 vai dar quanto? 28. Então, o Z é menor que X em 28 unidades. E isso em relação a 100 corresponde a 28%. Nem precisa fazer regra de 3. Mas, quem gosta de fazer regra de 3 teria que fazer isso daqui. 100 é a nossa referência. então, 100 corresponde a 100% e 28 corresponde a X. Aí, fazendo aqui a regra de 3, você iria encontrar isso, que X corresponde a 28%. olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra D de dado. Letra D de deu certo, Marcão, eu entendi a questão com o método MPP. Então, família, você que está estudando aí para o TJ São Paulo, você que está se preparando para o TJ São Paulo, cara, eu tenho aqui uma oportunidade para você. exatamente, é uma oportunidade para você virar esse jogo com a matemática, é o nosso curso específico para o TJ São Paulo. E esse curso, além de toda a matéria, de todo o conteúdo lá, de matemática e raciocínio lógico, esse curso está com 5 bônus. Exatamente isso, esse curso, ele está com 5 bônus. Exatamente isso. E o preço está mega acessível, já está com desconto aí monstruoso e, como eu falei, está aí a oportunidade de você estudar com a gente. Está legal? Então, se você tem interesse, se você realmente quer dar o próximo passo, cara, vem estudar com a gente, não perca tempo, porque, cara, o maior erro do aluno é esperar o edital sair para começar a sua preparação. Aí entra em desespero, aquelas coisas que a gente já sabe. Não tem pílula mágica. Concurso público não tem pílula mágica. Existe aqui, é trabalho. Então, gostou? Gosta do método? Quer estudar com a gente? Cara, entre em contato aí com o Júnior. Ele vai te passar valores, ele vai falar tudo o que nós temos no curso. Entre em contato com ele. Se você está interessado você vai entrar em contato com ele. Está aqui. Esse é o número do WhatsApp dele. Ele já está colocando aí no bate-papo, mas eu sempre coloco aqui para você visualizar. 9702 99443. Aí você vai falar com o Júnior. Ele já está aí para te ajudar. Legal? Ele vai falar tudo o que nós oferecemos, vai te dar todos os detalhes bonitinhos para você. Beleza? Agora é com você. E para mostrar para você que estamos no caminho certo e que o método realmente muda a história da vida das pessoas com a matemática, tá? Eu coloquei aqui um depoimento rapidinho para você da nossa aluna Mariane Paula. A nossa aula ainda não acabou, tem mais uma questãozinha, mas antes disso tem que ter esse motivacional para você acreditar que o método realmente funciona. Então, vamos lá. Olha que legal. Desde o primeiro vídeo que assisti de vocês, eu abri a minha mente para um mundo de possibilidades que até então eu não pensava. Que até então eu pensava que não tinha. Mais jeito. Vocês me deram esperança de dominar um assunto que eu havia decidido abandonar de vez. Mariane Paula. Realmente, esse depoimento é muito forte e de repente você está nessa mesma situação que ela estava e, cara, com o método a história é diferente. Então, vem estudar com a gente, venha fazer parte do grupo 25%. O que seria isso? Fazer parte do grupo 25%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. E apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Que é o famoso grupo dos 5%. Ali, realmente, você vai ter o melhor conteúdo que vai te levar para um outro nível e, consequentemente, vai gerar a sua aprovação. Beleza? Então, vai lá e entre em contato com o Júnior. Agora, vamos lá, família. Mais uma questãozinha para a gente detonar e finalizar aí a nossa aula. Sobre o preço P de venda de um determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. Sobre o novo preço, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparando ao preço P, o preço final, o preço final de venda do produto aumentou. então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Vamos lá, simbora. Qual é a parada aqui? O que você vai fazer aqui? Vamos lá. A questão anterior, eu joguei valor, lembra? só que ali, eu poderia usar a ideia do CVM, que é a ideia dos aumentos e descontos sucessivos, só que ali eu preferi jogar o valor, só que eu poderia usar ali o CVM, naquela questão, na questão anterior, eu poderia usar o CVM, porque o CVM é uma técnica aconselhável para você utilizar quando a questão fala de aumentos e descontos sucessivos. Então, nesse caso, se você quiser, você não precisa jogar valor, é só você aplicar a técnica do CVM. O que seria a técnica do CVM, Marcão? Sem enrolação. Vamos lá, com o CVM, você não precisa jogar valor. Vamos lá, o que significa CVM? O C é de faz a continha, o V é de volta volta uma casa e o M é de multiplica. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo, faz a continha, depois volta uma casa e, por fim, você multiplica. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Teve um aumento, no início, teve um aumento de 15% e, depois, teve um desconto de 10%. Opa! Aumentos e descontos sucessivos. Vou aplicar o CVM. Pô, Marcão, não quero jogar o valor, eu vou aplicar o CVM, porque eu já caio direto no resultado. Tudo lindo. Vamos lá, como é que a gente aplica o CVM? Primeira coisa, faz a continha, mais 15, mais 15 com menos 10 vai dar mais 5. Estou fazendo aqui a continha. Fez a continha, volta uma casa. O 10 vira 1 e o 15 vira 1,5. Cuidado! Faz a continha, volta uma casa. Então, o 10 virou 1 e o 15 virou 1,5. E o último passo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses valores. Ó, 1,5 vezes menos 1 vai dar menos 1,5. Aí, fechou, né? Fazendo a continha aqui novamente, mais 5 com menos 1,5 vai dar mais 3,5%. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Gabarito seria a letra E de eu vou passar no TJ São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. finalizamos aqui mais uma aula para o TJ São Paulo. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente está aqui todo dia, né? Justamente porque nós acreditamos que através da educação, eu sempre falo isso, nós podemos mudar um pouquinho o mundo. Então, a gente está aqui diariamente fazendo aí esse nosso papel. E, cara, não perca tempo. se você quer realmente potencializar os seus estudos para o TJ São Paulo, cara, está aí a oportunidade entre em contato com o Júnior, tá? Deixamos também o link do curso tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo, mas se você quer mais informações, quer mais detalhes sobre o curso, está aqui o número do Júnior, tá? E é natural, cara, qual é o caminho do aluno MPP? Vou fazer aqui rapidamente para você, é a escadinha. Esse é o caminho do aluno MPP. Está aqui, o primeiro passo aqui é o aluno perdidão, né? É o aluno perdido no YouTube. É o aluno perdido no YouTube. Aí ele assiste um monte de aula, pá, meio perdido. Aí ele vai e se encontra aqui no canal. Pô, não, eu quero fazer TJ, pô, e toda segunda-feira tem aulas específicas. Aí ele começa a assistir aqui, aí ele começa a assistir aqui as aulas específicas. Aí ele começa a assistir as aulas específicas do TJ. Aí, depois das aulas específicas é natural, você já conhece o nosso trabalho, já conhece o método e você mesmo analisa, né, que você precisa dar o próximo passo. Qual é o próximo passo para você evoluir? É o grupo dos 5%, que é o nosso curso específico do TJ São Paulo. Então, cara, não perca tempo, entre em contato com o Júnior e vai ser feliz. Vem pra cá, venha fazer parte desse grupo vencedor. E pra gente finalizar a nossa aula, pra falar aqui da mensagem, que eu sempre falo no final da aula, antes disso, entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. O Júnior tá colocando aí o link do grupo. Entre aí para esse grupo VIP, tá, pra você pegar o resumo da aula. Gostou das minhas anotações? Entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. Tá, ele tá colocando aí no chat. É só você entrar que daqui a pouco vamos liberar pra você o resumo dessa aula. E por fim, é a nossa mensagem, cara. É isso aqui, ó. Esse é o Necta. Essa é a visão. Pega a visão. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Então, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Estamos juntos. Abraço. Valeu.